Música Vamos lá Resultados Será? Será é verdade? 134, 144, 142, 129 e 7 Aprovada Eu tirei Ai meu Deus do céu Eu tô aprovada Eu não acredito Ai meu Deus, eu vou fazer minha faculdade Eu acredito nisso Para aí, eu passei Ih, eu tenho Eu passei Eu passei, né? Passou Tiago, Tiago, obrigada Eu passei Com a tua ajuda Eu passei, yes Passei Redação 6.2 Boa tarde, professor Tiago Eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus E agradecer também ao senhor e a toda a sua equipe Que através de vocês eu consegui passar nessa prova tão desejada Concluir o meu ensino médio Muito obrigado a todos vocês aí Um abraço, valeu Estou muito feliz, professor Tiago Muito feliz Com o primeiro estudo Graças a Deus Era tudo que eu tava precisando Era tudo que eu tava procurando nesses últimos anos Eu peguei suas dicas E foi maravilhoso Porque tudo que eu peguei Eu cheguei lá E consegui fazer uma boa prova Deus, tô feliz Feliz da vida Muito obrigada Fico com Deus Tudo de bom Agradecido com vocês E que siga continuando abençoando Estou inscrito no seu canal Tá bom? Obrigado Fico com Deus